Aproximar os estudantes da atividade científica e incentivar a formação de cientistas e pesquisadores. Esse é o objetivo do programa Ciência na Escola, uma das prioridades do Ministério da Ciência e Tecnologia para os primeiros 100 dias do novo governo. A nossa intenção é estimular dentro das escolas a interação entre as universidades, instituições de pesquisa, as escolas, os professores e os alunos, integrando todo esse sistema, fazendo com que a pesquisa científica, o pesquisador ou cientista, também faça parte da formação dos nossos alunos. Quem disse que ciência é coisa do outro mundo, de um universo distante? A ideia do projeto Ciência na Escola é justamente desconstruir essa ideia e estimular o estudante a descobrir que a ciência está cada vez mais no dia a dia de cada um e ao alcance de todos. As profissões estão mudando, as profissões estão mudando, tendendo muito mais para o lado do conhecimento, do desenvolvimento de tecnologia. Então, eles já vão vendo no futuro ali uma posição para se encaixar, né, e para ter não só sucesso profissional, mas também a satisfação pessoal. Uma das formas de estimular o gosto pelos vários campos do conhecimento e chegar mais perto da ciência são as competições na área. O ministro Marcos Pontes aproveitou o encontro para lançar a 22ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Esse estudante do Ceará tem 18 anos e já tem no currículo medalhas de ouro e prata em competições nacionais e no exterior. É muito legal quando você vai para a competição internacional porque você, além de estar fazendo uma prova competindo com pessoas de outros países, você conhece elas. E isso engrandece muito o seu conhecimento e trazer na medalha também é um peso muito bom para o currículo.